Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. É dever do cidadão, por exemplo, cumprir as leis, escolher seus governantes, proteger a natureza, o patrimônio público e social do país. Também é direito do cidadão ter acesso à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à previdência social, entre outros. O ideal é encontrar boa parte dos direitos reunidos em um só serviço. E esse serviço tem nome, Expedição da Cidadania. Um sertão com terra fértil, mas também um sertão castigado pela seca e abençoado pelo sol que não dá trégua por aqui, é sempre assim, forte. A poeira fica para trás e logo dá para avistar o povoado. Casas humildes, uma simplicidade típica do interior. A igrejinha bem ao centro é a prova de que estão longe dos grandes centros urbanos, mas não da religiosidade. Esse é o ritmo da vida aqui em Agrovila 6, a segunda parada da expedição da cidadania da Jufre. Nós estamos no sertão da Bahia, no sertão do São Francisco, nenhuma região do município de Glória que foi reassentada. A única escola do povoado vira a sede dos diversos serviços oferecidos pelo projeto. Eu encontrei aqui uma das moradoras de Agrovila 6, a dona de Nalva, 77 anos de vida. 73 anos de vida, 73 anos de vida, muito morada, o sol quente, 30 e tantos graus aqui no sertão. E a dona de Nalva precisa de alguns atendimentos e ela me contou que tem dificuldades para tirar carteira de identidade, serviços que poderiam ser pertinho, mas infelizmente não são. Está com três vezes que eu fui para a Paula Afonso para tirar, que já tinham me pedido no NSS, e eu não consegui, porque gente era demais, aí voltava. Aí não aguentei mais se pagar transporte para ir, eu só tenho uma dificuldade danada de transporte aqui para a noite. Alegria estampada no rosto ao ver tantos profissionais ali dispostos a ouvir, a atender e o melhor, a ajudar. A dona de Nalva tem um problema na articulação do joelho, que ela já tem uma artrose que limita a movimentação dela, gera muita dor. Uma visita médica a cada 15 dias. Então isso para os pacientes idosos, pacientes que têm hipertensão, diabetes, artrose, como a dona de Nalva, realmente dificulta muito o acompanhamento deles numa visita médica tão limitada. Amei. Tranquilo ele, né? Tranquilo. Atende muito bem, é um amor de pessoa. Na sala improvisada, lá está o promotor, à espera dos moradores, para ouvir o que eles têm a dizer. Maria Goretti foi atrás da solução de um problema que atinge principalmente o filho, o Vitor Hugo. O garoto, com menos de um ano, não tem o pai na certidão de nascimento. Não é que o pai está em São Paulo, aí quando ele chega ele falou que ia fazer o DNA, aí desistiu. Espero que ele seja registrado com o nome do pai e tenha o sobrenome dos avôs. Questões, como a de Maria Goretti, são muito comuns em pequenos povoados, como o de Agrovila. A procura pelo reconhecimento da paternidade vira caso de justiça. Por uma questão social, econômica, as pessoas terminam viajando para São Paulo, outra região do país, com o objetivo de trabalhar em outras atividades que não a agricultura. E nesse meio tempo, as mulheres descobrem que estão grávidas, dão à luz, por uma necessidade de exercício de direitos, a certidão é expedida só em nome da mãe. E um retorno do pai à região aqui, nós conseguimos fazer com que o nome do pai e dos avós sejam incluídos. Em frente à carreta onde funciona o serviço móvel, a movimentação é intensa. Dezenas de pessoas atrás da identidade, entre elas dona Cristina. Cristina Rosa, para ser mais precisa. 88 anos de idade, quase um século de vida com muita tranquilidade e bom humor. Na verdade, o que chama a atenção mesmo, inclusive da desembargadora, é ver esta senhora toda alinhada para trocar o documento. A senhora tem prioridade legal, então nós vamos entregar a senhora em primeira mão. E graças a Deus que eu fiz aqui mesmo, que era para fazer na Inglória, eu doente eu não podia ir, fazer em Paulo Alfonso, para trocar essa carteira. Para que a gente possa perceber que vale a pena, que a justiça existe, né? A presença da justiça federal aqui foi fundamental. Depois da triagem, o caminho seguinte é a carreta, estacionada no centro de Glória. A expedição da cidadania leva o pessoal para ser atendido. É, só que na cidade está bonzinha demais. Tem que esperar mesmo, porque se a pessoa não esperar, não ter paciência, não resolve nada, né? E aí vai sair com tratamento de graça também, né? É, é. Aí eu... Valeu a pena. Valeu a pena. E olha a estrutura montada aqui dentro do caminhão. A cada vez são atendidos sete pacientes. E o pessoal está preparado para fazer desde limpeza até cirurgias. É, nós podemos fazer desde a parte básica, que são a parte de flúor, raspagem, higienização, inclusive com palestras sobre higienização bucal, sobre técnicas de escovação e uso do fio dental, passando por restaurações de qualquer tamanho, extrações, cirurgias de baixa e média complexidade, inclusive tratamento de canal. Possuímos, inclusive, um raio-x digital que facilita a imagem e dá o diagnóstico mais preciso. Seu Manuel faz questão de sentar para contar tudo sobre o dente que dói. E como dói! Ou vontade de tirar, mas da última vez cobrar um valor que ele não podia pagar. Saudade quando eu como, quando eu estou mastigando. Eu já dei no BTM, põe cá meu dente, não consegui, de que lá era pago, 50 reais, um dente para arrancar, o galera já pensou. Em minutos, ele é chamado e o problema finalmente resolvido. Infelizmente, a gente propôs o tratamento de canal para ele, até pela simplicidade dele, ele preferiu a extração. A gente fica triste por não manter o dente, mas fica contente por tirar a dor e fazer aquilo que ele pede. Enquanto isso, em Agrovila 6, o serviço não para um minuto sequer. E olha quem também é parceiro na expedição da cidadania, a ONG Voluntários do Sertão. É uma organização não governamental que existe há 15 anos. É de São Paulo, trouxe esse caminhão cheio de brinquedos, de medicamentos, uma ideia do irmão do Sérgio, não é isso, Sérgio? Esse turista, essa cidade aqui é uma profissão muito carente, né? Então, ele teve o primeiro passo, a ideia foi maravilhosa e foi crescendo, né? À medida que foi fazendo, foi crescendo. E quando a gente vem para o sertão, não tem cansaço, porque é tão gratificante olhar para o sorriso. E a gente vê a dificuldade deles de andar quilômetros para consultar, e o sorriso e a felicidade deles, não tem dinheiro que pague. Estou muito feliz. Você vê que junta todo mundo e vai fazendo, faz diferença. A gente vê que junta todo mundo e vai fazendo, faz diferença.